Olá, segundo ano, nossa aula de arte. Vamos pegar o nosso livro e dar continuidade na página 26. Hoje ela está muito legal, o nosso livro está muito legal. Nós vamos, está vendo esse peixe aqui? Nós vamos colar escamas no nosso peixe. Então, a Tia Kelly está enviando para vocês forminhas, sabe aquelas forminhas de docinho, de festas? Então, a Tia Kelly vai enviar essas forminhas e vocês vão colar no peixe para fazer as escamas. Então, eu vou ensinar como que vocês vão fazer. Vocês vão pegar a forminha, né? Aí, uma forminha, vai dobrar ela ao meio. Ó, está vendo? Aí você vai vir aqui e vai colar, no rostinho não, tá gente? E vai colar a sua escama. Aí, pega uma de outra cor. A Tia Kelly vai mandar duas cores, tá? Aí vai intercalando as cores para poder ficar bem colorido, bem legal. Dobrou ao meio. Colou. Dobrou ao meio. Colou. E assim vocês vão colando até o final do peixinho, tá? Eu vou falar para vocês que para ficar mais bonito, as nadadeiras do peixe, vocês pintem com lápis de cor. As nadadeiras e o rostinho do peixe. Faz o corpinho somente com as forminhas para fazer a escama do nosso peixe, tá bom? Quero ver como vai ficar o de vocês, hein? Eu acredito que vai ficar muito legal. Em seguida, nós temos aqui uma exposição na página 27. Uma exposição de vaquinhas aqui. Temos várias vaquinhas e cada vaquinha está decorada de uma maneira. Por que tinha que estar decorada de uma maneira? Eles juntam essas vaquinhas e fazem uma exposição. Então, alguns artistas plásticos, né? Eles fazem essas vaquinhas que chama-se desfile das vaquinhas. Chama-se cupard. Acho que é isso que falam. Não sei. Não sei falar muito inglês. E diversos artistas decoram essas vaquinhas. Elas são feitas em fibra de vidro e eles expõem elas em lugares públicos. Tá vendo que aqui, ó, elas não estão dentro de um local só. A gente tem uma no jardim, tem outra dentro de provavelmente algum museu, tem outra na rua. Então, aqui elas estão em vários lugares. E para ficar mais legal, nós vamos fazer a nossa vaquinha. Então, na página 28, vocês têm aí uma vaquinha em branco, que vocês vão decorar, vão usar a criatividade para fazer a vaquinha de vocês. E depois, na aula do Zoom, a gente vai colocar lá as nossas vaquinhas para todo mundo ver como ficou a de cada um. Ok? Como se fosse uma exposição. Como se fosse a exposição que esses artistas plásticos fazem. Só que a gente vai mostrar a nossa no livro. Ok, crianças? Então, tem aí duas atividades bem legais. Usem canetinha, usem lápis de cor, o material que vocês tiverem. Vou aconselhar a não pintar de canetinha. E quando for usar canetinha, põe um outro papel embaixo para não manchar a próxima folha. Tá bom, crianças? Tchau, tchau!